Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal do 10.1 e também pelo facebook, vem pra cá meu povo, vem agora hein, é agora com exclusividade, né, nós, a equipe do programa na mira, teve a oportunidade de sair do comando geral e acompanhar passo a passo a operação hexágono, que é da polícia militar do Amazonas, onde realizou incursões em todas as áreas da cidade, dá uma olhada. Fala meu povo, 7h20 da noite, nós estamos aqui no comando da polícia militar do Amazonas, onde neste momento os mais de 200 policiais estão se preparando para ir às ruas de Manaus combater a criminalidade, minha gente, nós sabemos que Manaus está vivendo momentos de terror em várias zonas da cidade, inclusive na zona sul e zona norte, mas nós vamos acompanhar em tempo real, é o na mira nas ruas, trazendo pra você a realidade do combate à criminalidade da polícia militar do Amazonas. É mais de 50 viaturas que estarão aqui, cheias de policiais, pra manter a segurança e a ordem nesta noite de terça-feira, aqui na capital amazonense. O povo, agora nós estamos na primeira parada aqui, no conjunto Viver Melhor, aqui na zona norte de Manaus, né, o objetivo da polícia é entrar no Monte Aurebe. Comandante, atendendo o pedido da população, né, que é pra pôr mais segurança, por conta das fortes crimes que vem acontecendo na invasão, a polícia militar vem aqui pra pacificar, pra manter a paz. Resposta que a polícia militar está dando nas ruas, é uma resposta de ação contundente e nós, eu já falei, nós não vamos aceitar os adios de bandido, de criminoso. Nós estamos nas ruas, vamos entrar onde tiver área de ocupação irregular, a polícia vai se fazer presente diuturnamente, a população pode denunciar através do 181, do 190, que nós vamos começar a saturar essa área aqui, até que esses marginais possam deixar o povo de bem, a população de bem em paz. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é caça, nós estamos caçando pra prender esses criminosos, recolher. E aquele que ousar, tentar enfrentar a polícia, vai ter resposta à altura. Bom, agora a gente vai conversar com quem trabalha todo dia aqui, né, pra ver como é que eles reagem a esse tipo de abordagem policial. Vem cá, Barbosa. Meu amigo, a gente sabe que hoje em dia a profissão de quem é motorista, de quem é cobrador, está cada vez mais perigosa. Mas a presença da polícia aí reforça um pouco da paz de vocês no trabalho, né? Com certeza, né, é bom, né? É bom até pra gente e pros próprios usuários, né, que dependem do transporte urbano aí. É isso aí. É bom quando o camarada sai pra trabalhar e volta pra casa, né? É, com certeza, né, que tem a família esperando a gente em casa também, né? A gente está aqui com o Capitão Sérgio Freitas. Capitão, já fizeram diversas abordagens nos veículos que estavam entrando no conjunto. Agora os veículos começam a sair e mantém essa abordagem também no transporte público, né? Isso é, positivo. É, a ordem do comando geral, nós estamos fazendo operação, saturação. Estamos saturando toda a área aqui do Monte Aurebe, adjacentes, né? Tendo em vista esse grande volume de crimes que está ocorrendo na cidade. Então, nós estamos com a missão de fazer abordagens pra tirar os armamentos desses emeliantes e trazer a paz social pra sociedade dessa comunidade. No povo, nesse momento, nós estamos na invasão Monte Aurebe, exatamente onde tem acontecido nos últimos dias vários crimes. Inclusive, é aqui que existe o tribunal do crime para aqueles que não seguem as facções criminosas, para aqueles que cometem delitos dentro mesmo do crime. A gente, olha só, nós estamos aqui juntamente com a polícia militar, o pessoal da Arrocança, piscicães, choque, todo mundo aqui parado neste momento pra ver se há alguma movimentação estranha e também se há, né, pessoas que estão com alguma coisa em vista. Uma invasão que ganhou muito território. À noite, o cenário é até bonito, mas não é o que acontece aqui dentro. Pelo menos cinco cadáveres foram encontrados deste último final de semana até esta quarta-feira, minha gente. Olha só, exatamente assim, na calada da noite, justamente quando tudo está escuro, que os criminosos agem. Mas a polícia está aqui dentro justamente para tentar pacificar, para tentar trazer paz e segurança às famílias de bem que convivem no meio da criminalidade. As incursões se encerram aqui no Monte Aurebe neste exato momento. A gente percebe que atrás do senhor, coronel, a paisagem é bonita, mas não é o que está acontecendo aqui dentro dessa invasão. Não, é uma área muito irregular, de difícil acesso. Então a polícia militar tem dificuldade também para entrar aqui, mas nós entramos, nós estamos presentes em todos os locais. Não existe o local, nós estamos aí. Estamos nos 61 municípios agora do interior do estado trabalhando e aqui na capital. E aqui nessas 13 áreas de ocupação irregular. A polícia tem, saturou hoje, desde o início das primeiras horas da manhã. Trabalhamos aqui com todo o equipamento. Até agora há pouco a nossa aeronave estava aqui. Nós primeiros entramos com um elemento surpresa. E agora nós estamos fazendo a barredura para tentar retirar os criminosos daqui para que eles possam cair em algum bloqueio nosso, ou na mata ou nas três saídas. É, meu povo, são exatamente 11 horas da noite. Acabamos de voltar lá do Monte Oreb. Pegamos aqui um flagrante de um camarada que estava armado, posse ilegal de arma e adulteração de veículos. O camarada foi preso, vai passar a noite aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Vale assaltar, minha gente, que a Operação Hezágono não vai terminar. Enquanto tiver bandido na rua, os policiais também continuarão. Olha aí, outra ocorrência lá na Zona Sul da capital, mas nós vamos ficando por aqui. Vale ressaltar que a polícia está nas ruas. CPA Leste está trabalhando, CPA Sul está trabalhando, CPA Norte está trabalhando. Todas as zonas de Manaus, neste momento, estão passando, claro, por abordagens policiais. Mas olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado. E ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Quero agradecer ao Daniel Barbosa, ao nosso produtor Rainha Costa, que estiveram comigo nessa ação policial, no qual nós pudemos, com exclusividade, acompanhar aí o trabalho da Polícia Militar do Amazonas. Vamos voltar para o estúdio. Meu povo, eu estourei tempo. Olha só, vou chamar logo ela aqui. Não vai dar tempo de encerrar. Já encerrou, estourou o tempo aqui do programa. Eu tenho que passar a bola para ela, para a Marcia Lasmar. Minha querida, olha aí, justamente para não ameaçar o seu programa, tá certo? Estou fazendo isso. Vai dar tempo nem de agradecer a ninguém. Luiz, eu quero que tu me espere, vai beber uma água, e daqui a pouco eu quero conversar contigo sobre essa operação já aqui no Agora, viu? Vai dar uma volta, beber uma água, e depois tu volta aqui. Ah, tá bom então. Beijo, beijo.